Mulher Gaúcha Tanto me fascinou Coração bate Quando te vejo Sinto um desejo Me dá calor Coração bate Quando te vejo Sinto um desejo Me dá calor Mulher serrana É as dançadeira Jote ou vaneira Seja o que for O sarandeio Quando tu danças Também balança Este cantor O sarandeio Quando tu danças Também balança Este cantor Mulher campeira Fico pensando Imaginando O teu sabor Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Mulher moderna Maravilhosa Joia preciosa Que tem valor O tecladinho Do teu sorriso Tira o juízo Do tocador O tecladinho Do teu sorriso Tira o juízo Do tocador Mulher gostosa É a pandegueira Uma fogueira Para o amor Me dá de novo Teu beijo quente Lindo presente Pra um sonhador Me dá de novo Teu beijo quente Lindo presente Pra um sonhador